So fast, makes me feel alive My heart beats, in hyperdrive Do you think we can win only if I lose Just let destiny choose Well, I guess não tem o que fazer, né? O cara simplesmente compra o Nibiru, ele é um bom no jogo Tipo, toma os bichos depois que eu fiz o Speeder Ou não, eu vou perder o duelo, o Degas Synchron Eu vou perder o duelo, ou não Mas eu comprei, mas espera aí Eu tô vendo o Stardust Illuminate na mão Mas eu nem dei minha normal summon ainda E minha música tema tá tocando E é a meteoro do Dragon Ball Z Vou tocar o TK3 Sim, eu vou lá Olá a todos, Tchim Tchim Plays aqui e voltamos aqui com mais Master Duel, né? No final do mês, muito estranho Isso tá sendo gravado no final do mês Eu peguei diamante, sim Mas isso não vai adiantar de nada Mas hoje a gente tá aqui trazendo Synchro Sim, Synchro eu acho que na próxima season, né? E talvez por agora, né? Graças a que eles baniram cartas estúbidas como VFD, Order e outras coisinhas, né? A gente vai conseguir jogar de Synchro melhor Mas mesmo sobre as regras anteriores, Synchro tava metendo bala Pois Synchro é um deck que ganha hard e perde hard ao mesmo tempo Então, sem muitas demoras, né? Eu não vou ter replay esse vídeo, né? Pois os replays são literalmente uma única spreadsheet que eu vou mostrar agora pra vocês, né? Primeiro, o oponente... Se o oponente não tem resposta ao seu Junk Speeder, você ganha o duelo Se o oponente tem resposta ao Junk Speeder, você perde o duelo Então, já que essa é a spreadsheet, né? Sem muitas demoras A gente vai pro Deck Profile e explicar um pouquinho da nossa teoria E o porquê das cartas Então, vamos lá, né? Ok, gente, aqui tá a lista, né? 45 cartas, sim, 45 cartas Não questione, não reclame 45 cartas, eu vou explicar a teoria por trás dessas 45 cartas agora Primeiro de tudo, a gente começa aqui com a escolha mais questionável de todas Que é o 3 Radiant Por que 3 Radiant? Porque é 3 Kaiju, se eu não... Eu preciso dar alt na disrupção do oponente Então, um Kaiju é uma ótima escolha pra eles Mas por que exclusivamente o Radiant? Porque o Radiant é um Kaiju de trevas E tem um ataque muito menor Então você pode pôr... Então, já que a gente tá rodando o Chaos Ruler A gente consegue adicionar ele via Chaos Ruler E agora a gente pula pras escolhas básicas 3 Ash Blossom E 3 Maxi Maxi pode ser invocado via o seu Junk Synchron 3 mais 2 dá 5 Que dá acesso a seu Speeder Olha só, teoria incrível Teoria incrível, vamos lá Uma Rota pra selecionar suas coisas Uma Foolish Reborn Escolha padrão, como sempre E agora aqui a gente vai, é claro Pro Main Deck, pra Extra Deck Uma cópia de Evil Thorn E uma cópia de Necrosynchron Necrosynchron é um dos nossos túneis Que tá aqui por causa do Speeder E o efeito do Necrosynchron é muito interessante Pois ele... Se você faz um motociclo de vento Ou muitas vezes a Barone ou outras coisas Ele invoca um nível planta 1 do deck Que é o nosso Garnet Que é o Evil Thorn Depois um Jet E um Cyber Synchron O Cyber Synchron e o Jet Podem ser invocados via Speeder Daí você escolhe com a situação que vence o calhar O Jet e o Extender é muito bom Mas o Cyber Synchron protege O monstro da sua zona extra Aí você pode... Aí você joga o resto em defesa Pra ventar o oponente Ao usar cartas como Storm E o Karakwato Próximas cartas que são Três Doppels E três Call of the Claw Esse deck fica muito rápido Sem não tuners Além disso, o Doppel Warrior Ele gera mais tokens Que são tokens não tuners Pra você fazer Synchron O Call of the Claw Te ajuda a não dar normal E o nosso Junk Converter Arruma um cemitério Mas puxa um Tuners Um Synchron Monster Que é o nosso Jet Junk Stardust E etc O nosso Junk Padrão Bom que ele vem de graça Uma Formiga de Fogo Ascator E três Ascator The Dawn Walker Isso aqui é automaticamente Um Chaos Ruler Ou um Draco Berserker Então a escolha é sua A maioria das vezes é um Ruler O Ruler vai arrumar Esse cemitério E etc Três Stardust Synchron E um Stardust Trail E um Illumination Quer dizer A Illumination aqui é Royal Foi porque eu quis fazer esse deck E agora aqui a gente tem o resto das magias Que são três Tuning É ultra raro Vai sair um pouco caro do seu bolso Sim mas vale a pena o custo E três cópias de Overtake Overtake Uma carta muito boa Você não precisa Talvez dependendo da mão Você não precisa Dar Normal Summon Você dá Overtake Mais Carga Claw Você não deu Normal Summon Ou com Speeder de boa E também Você não precisa Dar especificamente Special Summon Você pode só puxar pra mão Para uma play E para finalizar Duas Coba do Grave Porque é Coba do Grave Agora a gente vai para o Stardust Para terminar com o Chave de Ouro Esse deck Provavelmente é bem rápido Mesmo Pois não tem muito o que fazer Muito o que editar Então vamos lá Um formula Para o seu nível 2 Tuner Metromatcher É um Syncrovento Então fica muito estranho Dá para se fazer umas coisas estranhas Com ele Herald É o Herald O Junk Warrior Você precisa dele Para ativar o Overtake Hyper Librarian É roubado pra caralho O Axel Synchron É um Synchron Nível 5 Tuner Ele se reduz E aumenta o nível dele Para calhar a sua play O Speeder Eu já falei O 90 mil vezes Stardust Challenge War É um 6 E além disso Você pode Comprar uma carta E comprar outra carta Com o Librarian E comprar mais outra carta Com o Formula Você compra 1 milhão de cartas O Crystal Ming É um ótimo Synchron Nível 8 Mas é meio que um Axel Synchron Nível 8 O Draco Bezerra É um nível 8 O Ruler É um nível 8 Genérico É um Hot Red Dragon Archfiend Abyss É um monstro Que vai ficar em cima Do Ruler E a Barone Também é um monstro Que pode ficar em cima Do Ruler O Stardust Warrior É um monstro Que requer um Synchron Ou não Synchron Um Axel Synchron Que nega Algumas Special Summons Essa regra De negar Special Summons É igualzinho O Evil Sun Barata Pra quem não lembra Evil Sun Barata Eu não vou tocar Em detalhes A Barone the Floor É a Barone the Floor E o Cosmic Blazard Dragon Que é um bicho Maravilhoso Meu Deus Eu amo esse bicho Mas enfim Esse foi o Deck Profile Espero que vocês tenham gostado Bastante desse vídeo Por favor É bem rápido É um Deck Profile De Synchro Uau Olha só Um Deck Profile De Synchro O Deck do Karim Volco Speeder Foda-se Então Deixa o like Se inscrevam Pra mais vídeos Um abraço Um beijo E tchau E tchau E tchau E tchau